Na Sodie Doces, tudo é feito com muito carinho pra você. São bolos deliciosos, mais de 80 opções de sabores. E um dos sabores mais vendidos é o de morango com leite condensado. Hum, uma delícia! Bem recheado! E tudo é feito com produtos de qualidade. Pra você que tem restrição, tem o bolo zero açúcar. Bolos de tamanhos diversos para casamentos, festas empresariais, aniversários. A unidade aqui do Cambuí tem sempre uma variedade de bolos à pronta entrega. Ou elas montam o seu sabor favorito. Embalagens especiais para a viagem. Ligue e encomende o seu. 3294-9784. Venda também aos pedaços. Quando bater aquela vontade durante o dia de comer um bolo delicioso. Sodie Doces, você vai adorar! Todo mês, um bolo na promoção. A loja do Cambuí fica aqui na Rua Olavo Bilac 293. O telefone é 3294-9784. Ficou com água na boca? Vem experimentar Sodie Doces!